disponível para quem não puder estar conosco hoje. Então, espero que todos e todas estejam bem. E é o seguinte, pessoal, em relação à nossa disciplina, a gente já define a prova, a data da prova de hoje. A data da prova de hoje, o mais adequado seria a gente fazer dia 5, 5 de junho. Então, eu recomendo a gente fazer dia 5 de junho. Aliás, boa noite. Boa noite, Raquel. Foi, Raquel, boa noite. A gente faz dia 5 de junho. Os assuntos, vocês serão cinco questões, uma de cada ponto, e vocês vão escolher. Inclusive, eu já coloquei lá nas atividades. E vocês votem, por favor, para escolher um ponto para não cair na segunda unidade. Dê uma olhadinha lá nas atividades. E também, gente, eu deixei hoje o exercício do ponto 11, que a gente começa hoje, não sei se dá para terminar. E do ponto 12, que fica para a semana que vem. Então, hoje eu vou terminar o ponto 9. O ponto 10, a gente passou o vídeo aula. Se vocês tiverem alguma dúvida do ponto 10, eu fico à disposição. E começar o ponto 11. Talvez dê para terminar, não sei. Vamos ver, né? Mas, então, é isso. Oi, pode perguntar. Desculpa, interrompei. A respeito da gente julgar lá, mas a gente ainda não viu, no caso, o ponto 12. Então, se tivesse como o senhor passar uma síntese do que se trata, antes da gente caracterizar lá no Classroom, que a gente quer para a prova ou não, eu agradeceria. Pronto, o ponto 12, inclusive eu deixei os slides lá do ponto 12, é o direito de guerra. Ou seja, são normas que regulamentam a guerra. E também a gente fala, pessoal, do Tribunal Penal Internacional, nesse ponto. Que é o tribunal que tem competência para julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, etc. Então, basicamente isso. São as normas aplicáveis na guerra. E, principalmente, os conteúdos da Convenção de IA e Genebra. Vocês podem dar uma conferidinha no exercício de fixação do ponto 12, que lá tem os slides. E também no capítulo de Mausoli, que acho que é já no final do livro, já por volta da página mil, por aí mil e pouco, que fala sobre essa parte de guerra. Certo? Então, dê uma olhadinha lá. Que aí vocês têm mais detalhes. Mas isso não é isso. É o direito que regula a guerra, mas o Tribunal Penal Internacional. Pronto, gente. Mais alguma coisa antes da gente começar a exposição? Não, né? Então, vamos começar a exposição do assunto. Eu vou terminar agora o ponto 9. E depois eu vou começar o ponto 12 com vocês. Como sempre, podem perguntar a hora que vocês quiserem. Quando eu estiver apresentando, perguntem ou no áudio, ou peçam para algum colega ler. Bom, pessoal, do ponto 9 ficou faltando domínio público internacional e espaço aéreo. Então, domínio público internacional, como a gente vai ver daqui a pouco, aliás, vamos começar a ver agora, trata das regiões polares. A gente tem o Polo Norte, como vocês sabem, e o Polo Sul. O Polo Norte, na verdade, é um alto mar e funciona como corredor aéreo alternativo. Como assim ele funciona como corredor aéreo alternativo? Primeiro, tecnicamente é alto mar, embora a maior parte ainda é coberta por gelo, tem algumas ilhas ali, mas a maior parte ainda é coberta por gelo. Porém, como vocês sabem, o Polo Norte está em processo de congelamento. E, acima de tudo, funciona como corredor aéreo alternativo. Como assim? Imaginem, por exemplo, um voo que saia do Canadá ou do norte dos Estados Unidos até a China. É mais rápido esse voo traçar uma rota passando pelo Polo Norte do que simplesmente dar a volta à Terra. Porque o mundo é redondo, espero que ninguém na turma de vocês acredite que a Terra é plana. Então, o mundo é redondo, você vai por cima e dá uma volta, dá uma volta não, pega um atalho por cima do globo ao invés de simplesmente dar a volta contornando para chegar, por exemplo, do Canadá ou de cidades dos nossos Estados Unidos, como Nova York, até a China. O princípio da contiguidade é a aquisição de ilhas contíguas ao território costeiro dos países árticos, do Ártico, setores. E aí só dá para explicar isso direito no mapa. Vamos voltar lá para o mapa, né? Lembrando que esses slides já estão disponíveis junto com a existificação. Pronto. Se vocês repararem, deixa eu pegar a canetinha aqui. Por exemplo, aqui é o Canadá, onde está a bolinha vermelha, né? Tem uma porção de ilhas que chega perto do grau zero no topo do mundo, né? Pronto. Essas ilhas pertencem ao estado costeiro mais próximo. Reparem essas ilhas em verde, aqui é tudo do Canadá. Do mesmo jeito, tem algumas ilhas aqui na Rússia, né? Nessa área norte da Rússia. A princípio, não dá para diferenciar aqui da calota polar, mas com esse processo de descongelamento cada ano, dá para diferenciar mais. Então, essas ilhas próximas da Rússia pertencem à Rússia. Do mesmo jeito que aqui, onde eu estou passando a bolinha, Noruega, tem Svalbard, que pertence à Noruega. Então, aqui é o princípio da contiguidade, ou seja, as ilhas que estão no meio do mar Ártico pertencem ao estado costeiro mais próximo. E voltando, né? Antártida. Existem diversas teorias para aquisição territorial. Primeiro, no português, tanto pode ser Antártida quanto Antártica. Antártica ou Antártida significa o contrário do Ártico, né? Porque o Polo Sul fica ao contrário do Polo Norte, como vocês sabem, né? Nenhum estado... A Antártida é um continente gelado. Ela ainda não pertence oficialmente a nenhum estado soberano, porém, diversos países reivindicam território naquele continente gelado. E existem diversas teorias para justificar a aquisição territorial. Mas ainda nenhum estado soberano tomou posse oficialmente da Antártida. Então, tem a teoria dos setores, né? Que a parcela do continente Antártico que cabe a cada país seria a projeção do seu litoral. Ela é defendida pelo Chile, Austrália, África do Sul, México e Paquistão. Daqui a pouco eu explico como é que ela funciona. Tem a teoria da descoberta que diz que deve ficar com a Antártida quem descobriu, no caso, o Reino Unido e Noruega, porque foram eles que descobriram. Eu acho que você já ouviu falar das expedições britânicas e norueguesas para a Antártida. Inclusive, a britânica foi uma tragédia. Acabou morrendo todo mundo. Do controle do litoral Antártico, as duas formas no português é correto, de Antártida ou Antártica. Como a cerveja é Antártica, aí os livros gostam de chamar mais Antártida. Bem, é os Estados Unidos que defendem, porque a ideia de que quem controla o litoral controla o interior. Da contiguidade da massa geológica, é defendida pela Argentina por continuidade da sua massa geológica, mas não é. A Argentina fica na placa da América do Sul, enquanto que a Antártida é outra placa tectônica. Mas os argentinos reivindicam um milhão de quilômetros quadrados dentro da Antártida. Pronto. Antes de prosseguir, desculpem, vou falar um pouco sobre algumas teorias aqui e mostrar os mapinhas para vocês. Pronto. A teoria dos setores, a gente falou, que cada estado reivindica o setor correspondente a uma linha traçada a partir do seu litoral. Por exemplo, o Chile, que é essa tripinha marrom onde eu estou passando a bolinha vermelha, que é a fatia que corresponde aqui ao seu litoral. A Austrália, que não é besta nem nada, que é essa fatia zona que corresponde também ao litoral australiano. Inclusive, pessoal, vou mostrar agora para vocês o mapa sobre essas reivindicações. Pronto, está aqui. Se vocês não estiverem vendo, me avisem. Inclusive, reparem que algumas reivindicações se sobrepõem. Principalmente nessa área, a reivindicação do Reino Unido, que é data de 1908, a da Argentina e do Chile do mesmo ano, de 1940, o meio de campo aqui está embolado. A área do Reino Unido, essa área em laranja, da Argentina azul claro, e do Chile em vermelho. A Nova Zelândia também reivindica, desde 1923, essa área aqui em laranja. A França, 1924, essa área pink. E a Austrália, uma bela fatia, né? Já a Noruega, essa parte em verde. Desde 1939. Porém, pessoal, nenhum Estado soberano ainda tomou posse oficialmente de qualquer território na Antártida. E isso a gente vai falar por quê agora. Ô, professor. Pode perguntar. Só a critério visual mesmo, no mapa que você estava aberto com ele agora. Pelo que eu entendi, a mesma parte que o Reino Unido reivindica, a mesma parte que a Argentina reivindica? E o Chile? Olha, volto lá, olha o meio de campo embolado aqui. Então, no caso, é um território só por três estados brigando por ele? Assim, tem, pronto, essa área aqui, se você olhar essa área onde eu estou passando o cursor do mouse, você vai ver que coincide, mas não coincide exatamente. Por exemplo, o Reino Unido reivindica essa área toda aqui que abrange essa fatia de pizza laranja, com as bordas laranjas. Enquanto que o Chile, por exemplo, essa aqui vermelha e a Argentina. Agora, essa península, que é a Península Antártida, repara que os três reivindicam. Entendi, entendi. Entendeu? Ou seja, está tudo embolado, os três aqui. Porque, na verdade, nenhum estado ainda tomou posse. Entendeu? É só a reivindicação. Mas também nenhum renunciou à reivindicação até agora. E eu vou explicar agora por quê. Oi? No caso, se os estados passarem a tomar posse da Antártida, eles três terão que brigar para dividir um território só. Porque tem parte de território, pelo que eu estou vendo, que pertence aos três, ou a um e ao outro. Que pertence... Não, que eles reivindicam, o que eles querem, né? Isso, isso. Então, no caso, se caso chegasse, se decidirem, de alguma maneira, que a Antártida vai passar a ser dos países, então, no caso, eles vão ter que brigar por aquele território. isso, eles vão ter que resolver de alguma forma. Agora, por que que eles ainda não tomaram posse? Devido ao tratado de Washington de 1959, que estabeleceu o regime de não militarização da Antártida sem renúncia à pretensão territorial dos aderentes, com abertura para pesquisa científica e preservação dos recursos biológicos. o Brasil aderiu em 1965. Esse tratado de Washington da ideia era o seguinte, os estados poderiam montar bases, poderiam realizar pesquisas científicas no continente. E a ideia é que, depois, quando esse tratado terminasse a vigência, a vigência dele terminava em 2019, aí, cada estado ia tomar posse de terra, alguns estados nem reivindicavam terra, reivindicavam o direito de exploração de acordo com as pesquisas que fossem feitas, como era o caso do Brasil, por exemplo. Reivindica o direito de usar os recursos, lá tem muito recurso mineral e biológico, pesca, crustáceos, peixe, não sei se vocês sabem, se eu já comentei isso, peixe parece que gosta muito de água gelada. Então, eles reivindicam com base nas pesquisas que foram desenvolvidas. O Brasil tem uma base lá, desde a década de 80, aliás, essa base até se incendiou, mas já foi reconstruída alguns anos atrás. Acho que desde 83 o Brasil tem essa base lá na Antártida. E sim, esse tratado se venceu em 2019, 60 anos. Porém, ele foi renovado até 2041. Até 2041 não existe posse, os estados não tomam posse oficialmente da Antártida, mas prosseguem realizando pesquisas e atividade lá, inclusive no nosso país. Então, eu vi uma imagem a qual a Austrália colocava uma bandeira lá na Antártida. Então, independente se ela coloca uma bandeira que visualmente identificava com suas partes do território dela, não pertence a ela. Qualquer outro... Não, não pertence não. E a própria Austrália é parte desse tratado. Na verdade, ela coloca ali para assinalar os trabalhos que ela está fazendo, como o Brasil tem. Na base brasileira lá, que é comandante Ferraz, se eu não me engano, tem a bandeira brasileira também, entendeu? É uma forma do Estado documentar o trabalho que ele está fazendo. Ô, professor! Oi! A Austrália pode fazer pesquisas na área que está sendo pesquisada por outro Estado, no caso, pelo Chile ou pela Argentina? Geralmente, eles fazem perto, até por uma questão de segurança. Por exemplo, se não tivesse uma base perto quando a do Brasil se incendiou, provavelmente tinha morrido algumas pessoas e não morreu ninguém. Porque assim que incendiou a base brasileira, eles correram para a mais próxima, que eu não lembro qual era. Entendeu? Eles não ficam exatamente no mesmo lugar, mas ficam próximos e até gostam disso. Porque se tiver problema e aquela área é muito inóspita, já se socorre. Entendeu? Entendeu? Bom, professor, essa questão das bandeiras que a Anabella falou, aí, no caso, seria a mesma coisa na Lua, porque é bem famoso, né, o vídeo lá dos astronautas colocando a bandeira dos Estados Unidos, então, seria basicamente o mesmo objetivo, assim? Ou é simbólico? É simbólico. na Lua tem um tratado expressamente que proíbe a aquisição de território na Lua. E qualquer pronto, nenhum Estado soberano na Terra pode reivindicar território fora do planeta Terra. Isso tem tratado sobre isso, viu? É só para mostrar que eles chegaram primeiro. é ilícito a aquisição de território fora do planeta Terra. Ah, então... Agora, da Antártida é diferente. A ideia é a seguinte, ou vai ter partilha, ou, como talvez seja mais provável, até porque 2041 está longe, né? o que vai ocorrer é que os países vão poder explorar ali de acordo com as pesquisas que fizerem. Ah, é porque eu sempre me perguntei essa questão da Lua e dos outros planetas, né? Não, não. Tem um tratado. É explorado. Tratado é expressa. Nenhum Estado pode adquirir qualquer território ocupado fora do planeta Terra tem que pertencer a toda a humanidade. Então, se formar uma colônia em Marte ou na Lua pertence à humanidade. Não pode pertencer a nenhum Estado soberano. Pronto, gente. Mais alguma dúvida sobre essa parte dos continentes gelados? Não, né? Então, vamos falar de espaço aéreo. No espaço aéreo existe a soberania plena do Estado, diferente do mar, né? Porque não há direito de passagem rápida e inocente de qualquer avião e um avião só pode sobrevoar território se houver convênio com o Estado. Senão, ele fica sujeito ao abate. Inclusive, aqui no Brasil. Aqui no Brasil já é regulado. A navegação aérea civil ou militar é somente livre no alto mar, no Polo Norte e no continente Antártico. Aí, qualquer avião pode sobrevoar sem ter problema, né? Mas eu não sei se vocês já repararam que os aviões evitam sobrevoar ao tomar. Por que? Que eles evitam sobrevoar devido à turbulência. Mas não é que turbulência derruba o avião, viu? É pela questão do conforto e da segurança dos passageiros, porque a pessoa pode cair, entenderam? Que um aluno meu, um aluno nosso aqui da A6, meu, um aluno nosso aqui da A6, meu também, né? que ele hoje é piloto. E ele me dizia, professor, turbulência não derruba avião, não. O que derruba é decolagem e pouso mal feito. Turbulência é só aquele... É feito você passar numa estrada assim, esburacada. Só causa desconforto, né? Claro, se uma pessoa pode cair em mala, principalmente pessoas idosas ou crianças podem cair no corredor, por exemplo, mas não causa o maior problema, não. mas no alto mar é livre, né? As convenções de Chicago estabelecem normas de navegação civil aérea. Cada aeronave, assim como o navio, possui uma nacionalidade por matrícula e registro. Cada avião tem uma bandeira. Isso, não sei se vocês já repararam, em aeroporto não é de enfeito. Aquilo ali indica o estado no qual o avião é matriculado, gente. Por exemplo, se ocorrer um crime dentro de um avião em alto mar, quem tem a competência para apurar o crime é o estado de bandeira do avião. Bem como se nasceu uma criança e se o país foi USOLI, se foi USOLI, aí a criança pode, de repente, ter até a nacionalidade daquele país, apesar que dificilmente uma grávida nos últimos meses é permitido que ela embarque. As próprias companhias aéreas e o próprio comandante, que é quem tem a última palavra nesse caso, geralmente eles não aceitam não nos últimos meses. Até, acho que, quatro ou cinco meses de gravidez eles aceitam. No contrário, não, porque o avião, não sei se vocês sabem, a pressurização do avião ela não consegue chegar ao nível do mar, no máximo é dois mil metros. Então, para uma pessoa, por exemplo, que está vivendo numa área de baixa altitude é como você ir para alta altitude de repente. isso aí pode acelerar a gravidez, bem como isso ajuda, por exemplo, ajuda não, piora o efeito de bebida alcoólica e por isso que eles dão pouca bebida em aviões, não é só pela questão do custo não, tá? Regime das cinco liberdades. Gente, o nível de liberdade que um Estado tem para tráfico de aviões com outro é de acordo com esse regime das cinco liberdades, que aí é um convênio que um Estado soberano celebra com outro, tá? O nível de liberdade varia de acordo com o nível das relações que os países têm entre si. Por exemplo, existem as liberdades técnicas que seriam as duas primeiras, o direito de sobrevoo e o direito de escala técnica. Claro, se você pode sobrevoar, você também tem que poder fazer o convênio para a escala técnica, né? Porque se der o problema no avião, repara onde, né? Não, só tem direito de sobrevoo. Sobrevoo e escala técnica. O segundo grupo de liberdade que entra a terceira, a quarta e a quinta são as comerciais. A primeira seria o desembarque de passageiros em mercadorias do país de origem da aeronave. A quarta, obviamente, é o embarque de passageiros em mercadorias do país de origem da aeronave. E o quinto, o embarque e desembarque de passageiros em mercadorias destinado a outros países da OAC, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, que estabelece as regras de aviação civil internacional. Gente, essa última aí é mais fácil dar um exemplo para que vocês entendam. Imagine o seguinte, uma linha aérea que pega em São Paulo existe, São Paulo, Santiago do Chile via Assunção. Como o Brasil só tem até, como o Brasil, Paraguai e Chile tem quinta liberdade, então o que acontece é o seguinte, tanto pode desembarcar passageiros em Assunção, quanto embarcar passageiros em Assunção, seja para São Paulo ou seja para Santiago do Chile. Então aí seria um direito de você fazer uma linha aérea pinga-pinga, entenderam? De pegar passageiros e mercadorias naquela escala, naquela escala que for feita. Então, o nível de liberdades varia conforme as relações diplomáticas entre os países, Brasil e Marrocos só possuem até a terceira e quarta liberdade, já o Brasil e a Argentina vão até a quinta. Pronto, o Brasil tem até a quinta com a Argentina, tem até a quinta com Portugal, tem até a quinta com a Espanha, com os Estados Unidos, com o Chile, com o Uruguai, com, enfim, com esses países que a gente tem um trânsito aéreo maior, sabe? Então, é isso. Inclusive, tem uma novela que provavelmente vocês não assistiram, mas devem ter ouvido falar, que era o clone, que até o pessoal falava que todo dia eles pegavam o voo para o Marrocos como se tivesse voo para o Marrocos todo dia. Não, na verdade não tem voo do Brasil para o Marrocos todo dia. Agora, tem voo para Portugal todo dia e de Portugal para o Marrocos tem voo todo dia, inclusive é só meia hora de voo e custa 50 euros, que eu sou doidinho para ir para o Marrocos. E não vou, porque geralmente eu vou a Portugal no verão e é muito quente devido ao Saara e tal, mas é 50 euros, é meia hora de ir em Portugal para o Marrocos e o pessoal diz que é muito bom. Pronto. sobre o ponto 9 acho que é só isso que faltava. Vocês têm alguma dúvida do ponto 9? Não? Não. Pronto. Então eu vou... Do ponto 10 vocês assistiram o vídeo e ficaram com alguma dúvida? Não também, né? Não, não. Pronto. Tranquilo. Então a gente fala alguma coisa sobre o ponto 10 em revisão, tá? E agora, gente, eu vou começar o 11. Acho que vai dar tempo para a gente terminar hoje. deixa eu passar o ponto 11 para vocês. Deixa eu ver aqui, F5. Pronto. Ponto 11, agentes diplomáticos. Nesse ponto 11 a gente vai falar de diplomatas, de cônsules e também um pouquinho da carreira diplomática brasileira. Hoje em dia, pessoal, o curso de RI tem despontado nos concursos, no concurso para a gente diplomática no Brasil, né? Até porque, como vocês vão ver, as disciplinas do curso de RI são mais aproximadas, inclusive do concurso, não só do concurso, mas do próprio curso de formação de diplomatas. Então, vocês saem na frente. E eu já fiz o concurso para diplomata há muitos anos atrás, não passei, peguei ponto de corte de economia, só caiu o cálculo e eu vejo muitos alunos de RI reclamando de cálculo e economia, de urgente, para quem quiser fazer o concurso para diplomacia é a melhor coisa. Eu não passei, eu comprei o livro, está aí no meio desses livros, mas acabei não estudando. e hoje em dia, eu me arrependo de não ter insistido no concurso, somente diante da situação que a gente está vivendo no nosso país e o setor de educação, assim como outros setores, a situação não está fácil. Então, me arrependo de não ter feito. Agora, para mim, é um pouco complicado porque eu já tenho família, para você ter que sair para fora do Brasil para morar com criança pequena e principalmente você pegar um posto que não é em alguma cidade que tem uma boa estrutura ou mesmo segurança para você criar uma criança é complicado, né? Mas, enfim, vou falar aqui dos agentes diplomáticos até para incentivar que vocês insistam no concurso. Porém, quem quer fazer o concurso não se iluda, vai ter que estudar uns dois anos por aí para conseguir passar. e o ideal é que já comece a se estudar na graduação, tá? Já comece a se preparar, porque realmente o número de vagas é muito pequeno e é bastante concorrido. Porém, não é puxando a brasa da sardinha, mas reconhecendo o fato, o nosso curso hoje, ele já dá uma boa base para você fazer esse concurso. Vocês vão ver aqui que as disciplinas que vocês estudam estão dentro da perspectiva fazer formação tanto para o concurso quanto para a formação do diplomata. Eu ia adorar, francamente, que tivesse um egresso nosso diplomata. Acho que está faltando aí, uma das poucas coisas, porque a gente tem, como vocês sabem, a gente tem uma porção de egressos aí que estão bem sucedidos, uns trabalham no setor público, outros se deram bem no setor privado, com ONGs, mas na diplomacia até agora não teve não. Mas aí eu incentivo. Professor, o Cléber está perguntando se o de consul é mais fácil. É um só no Brasil. É um só. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Bom, pessoal, o direito diplomático e suas inviolabilidades e imunidades diplomáticas datam da antiguidade. Então, é coisa de Egito antigo, de Mesopotâmia, é uma coisa bem antiga as inviolabilidades. e as imunidades diplomáticas. Por exemplo, desde a antiguidade, do ponto de vista penal, a imunidade dos agentes diplomáticos é absoluta. Inclusive, atacar um agente diplomático é considerado um ato de guerra. Inclusive, tem alguns filmes que vocês podem ver isso, como 300, no qual o representante do Império Pérsia é morto, e também Cleópatra. Porém, pessoal, esse direito é muito antigo, mas ele só foi codificado a partir do Reglamin de Viena de 1915. Reglamin, em francês, é regulamento. Mas, assim, só no contexto do espaço europeu, porque, a nível mundial, só a partir das convenções sobre relações diplomáticas, as duas, Viena, 1961, sobre relações diplomáticas, e Viena, 1963, para relações consulares. Praticamente, essas convenções só codificaram o que era costumeiro desde a antiguidade. Essas normas, a maior parte delas tem a origem do costume antiquíssimo, coisa não é de centenas de anos, coisa de milhares de anos. Bem, pessoal, agentes diplomáticos seria o gênero que você tem os diplomatas e os cônsules. E esses agentes diplomáticos representam o Estado. No caso do Brasil, é um concurso só. O concurso que é mais fácil, e acho que foi Kleber que perguntou nesse sentido, é o de oficial de chancelaria, mas oficial de chancelaria é administrativo, tá? Então, realmente, ele é um pouquinho mais fácil. Mas, assim, diplomata e cônsul no Brasil é um concurso só. É um concurso para a gente diplomata, que tem todo ano. Os diplomatas brasileiros, pessoal, eles têm um histórico de excelência não é de hoje, viu? É desde o Brasil imperial, desde o Segundo Império, e por que não, de certa forma, até desde o Primeiro Império, não é o governo do Império I, mas foi no governo do Império II que consolidou os diplomatas brasileiros como um dos melhores do mundo. Formação de excelência, a gente sempre teve a história de ter bons diplomatas, né? O concurso, ele é muito criterioso e realmente é muito concorrido e seleciona bons profissionais. E é muito também cobiçado, né? A maioria das pessoas que passam do concurso hoje ou vieram do curso de RI ou vieram do curso de Direito, alguns de Letras. Então, geralmente, são essas áreas que aprovam mais gente na diplomacia. O Estado acreditante é aquele Estado que envia o agente, por exemplo, se o Brasil envia alguém para representar nos Estados Unidos, o Brasil é o Estado acreditante. Já os Estados Unidos ficariam sendo o Estado acreditado, que é o Estado que recebe o agente. Inclusive, pessoal, esse nome acreditado, ele vem no sentido das credenciais. Eu não sei se vocês sabem, todo diplomata e cônsul, quando chega em um país, ele recebe credenciais para se identificar. E se ele for, por exemplo, preso em flagrante delito, matar alguém, andar com drogas na rua, basta ele mostrar essas credenciais que a polícia tem que colocar ele em liberdade, independente de qualquer habeas corpus ou de qualquer medida judicial. Ele não pode ser preso nem no flagrante. Então, ele, vamos dizer assim, dá a carteirada. Claro, isso não significa impunidade, porque eles respondem perante o seu país de origem, como a gente vai falar daqui a pouco. E, se aquela pessoa estiver apontando demais, o Estado pode pedir as credenciais de volta, mas não pode expulsá-lo. que aí ele se torna a pessoa não grata. Geralmente, quando um Estado pede as credenciais de diplomata, o Estado de origem já procura substituir. Mas não pode haver expulsão. Diplomata, como eu disse, é um concurso só, mas diplomata é aquele que trata de assuntos de Estado e trabalha na Embaixada. Então, esse é o diplomata. O que diferencia é a nomeação? Aí, às vezes, você pode ser nomeado para trabalhar na Embaixada e depois no Consulado. E qual é a diferença do diplomata para o embaixador? O embaixador, pessoal, é o chefe dos diplomatas. O embaixador é o cargo comissionado. Não sei se vocês sabem o que é cargo comissionado. cargo comissionado são cargos de confiança da administração pública. No caso do embaixador, ele tem que ser nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Pode ser gente da carreira? Pode. No caso do Brasil, mais de 99% dos embaixadores são diplomatas concursados. Mas, reparem, o diplomata é o concursado. O embaixador é o cargo comissionado de chefia dos diplomatas. Pode ser gente da carreira. Se for da carreira, tem que ter chegado no final da carreira. Ou pode ser qualquer outra pessoa que o presidente queira, mas que o Senado aprove. Inclusive, vocês devem lembrar daquela polêmica sobre o filho de Bolsonaro. O fritador de hambúrguer. Sim, sim. Pronto. Inclusive, pessoal, os próprios diplomatas, eles não gostam que nomeiem gente que não é da carreira. Por quê? Porque se for nomeado entre eles, você tem que chegar no final da carreira. Isso demora mais de 20 anos depois de você entrar lá, para você chegar no final da carreira. aí vem e nomeia o camaradinha só porque ele é filho do presidente e sabe fritar hambúrguer. Entenderam? E corre o risco dos próprios diplomatas não quererem acatar o que esse camarada diz. Ele diz, não, isso é uma pessoa que não tem nível, etc. e ficam desfeitados dizendo assim, olha, eu estudei tanto para chegar aqui e para vir um filho de um presidente porque o papai quis colocar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, aí o embaixador, em relação à mulher, se o cargo é dela, ela é embaixadora, tá? A embaixatriz é o esposo, a embaixatriz é a esposa do embaixador. Então, a embaixadora é quando o cargo é dela. Se for o marido da embaixadora ou de um embaixador homoafetivo, é feita aquela história do marido da prefeita, sabe? Não tem o nome, não. Mas pode chamar de embaixador. Consul. Consul só trata de interesses privados. Eles trabalham no consulado, eles emitem passaporte, visto, outros documentos, certidão de nascimento, casamento, fazem inventário, fazem divórcio. Gente, o consulado parece um cartório. Outra coisa, pessoal, consulado não é filial de embaixadas. Espeçam isso. O que diferencia um do outro é o assunto que trata. A embaixada só se trata de assunto de governo. No consulado se trata de interesses privados. Então, tira visto, tira certidão, autentica documentos, né? É um cartório. É uma espécie de função cartorial, sabe? Então, trata dessa questão de documento. claro, embaixada só tem uma, geralmente, na capital do país e consulado pode ter vários, dependendo do nível de interesse que um país tenha com o outro. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma embaixada em Brasília, tem consulado, geralmente, na embaixada, tem um consulado, tá? Eu não conheço nenhuma que não tenha. Então, dentro de cada embaixada tem um consulado. E tem consulado dos Estados Unidos nas grandes capitais brasileiras, nas principais capitais brasileiras, como Recife, Rio de Janeiro, Brasília, dentro da embaixada. Aliás, não sei se funciona dentro da embaixada. Estou dizendo assim, mas não pode ser que não funcione. Eu acho que sim. São Paulo, Rio, Porto Alegre, tem embaixada, tem consulado americano lá. Então, aí ficou clara a diferença dos dois, né? Diplomata e consulado. Agora, no caso do Brasil, é uma carreira só. Você pode ser nomeado para trabalhar na embaixada, depois no consulado. Isso vai de acordo com o interesse da administração pública. Vamos agora falar dos privilégios e garantias dos diplomatas, que é extensivo aos familiares, ao pessoal técnico administrativo vindo do Estado acreditante em relação a atos de ofício. Ah, diplomatas, pessoal, têm privilégios e garantias tanto para atos de ofício, atos de ofício são aqueles atos que eles realizam no seu trabalho. Quanto atos da vida privada, esses privilégios, no caso dos diplomatas, são extensivos aos seus familiares, que residam com ele. Por exemplo, filhos, mesmo que seja maior, não tem problema não, filhos, esposos, esposas, residindo com ele sendo seu dependente, é extensivo sim. Agora, o pessoal técnico administrativo como oficial de cancelaria, por exemplo, é só para atos de ofício, eles não têm garantias para atos da vida privada. Então, quais são essas imunidades? Imunidade à jurisdição penal e cível, do ponto de vista penal, gente, absoluta. não pode ser preso naquele país que ele estiver trabalhando, no Estado acreditado, nem flagrante, mostra a credencial da carteirada colocada em liberdade, inclusive em Brasília reclamam muito disso, principalmente na questão de crimes de trânsito, mas é não só o costume, mas a relação internacional que determina isso, porém, responde ao país de origem. Então, tem dois casos aqui que eu vou citar para vocês. Primeiro, há poucos anos atrás, acho que uns dois anos, um diplomata espanhol era casado com a brasileira e matou a esposa num crime passional. Ele se entregou à polícia, confessou o crime, mas o governo da Espanha renunciou à imunidade dele e ele está cumprindo pena no Brasil. O que, francamente, eu fiquei até admirado porque ele poderia cumprir a pena na Espanha, mas ele está cumprindo no Brasil. E, francamente, para um europeu cumprir pena num presídio brasileiro, mesmo que ele tenha nível superior e tudo mais, é complicado, né? É complicado. Ainda mais numa situação dessa que ele poderia cumprir perfeitamente a pena, ele era réu confesso, como eu disse, ele se entregou à polícia, ele se entregou, ele matou a esposa e se entregou. Ele poderia cumprir pena, não, seria melhor para ele, mas o próprio governo espanhol renunciou à imunidade para que ele cumprisse pena no Brasil. O outro caso, isso há mais de 100 anos, acho que foi em 1907, o filho do embaixador do Chile, na Bélgica, matou o secretário da embaixada. O pai renunciou à imunidade do filho, alegando que, se ele fosse processado no Chile, ele ia ficar impune. Então, percebam que era um pai de muita consciência. porém, gente, o Ministério Público da Bélgica, a promotoria belga, mandou um ofício para o governo chileno para que confirmasse a renúncia, porque, na verdade, a renúncia pertence ao Estado, ela não pertence à pessoa, do diplomata, mas foi, e o rapaz foi condenado na Bélgica. Inviolabilidade física, que envolve prédios, residências, e outra coisa, não esqueçam jamais, e aí eu vou explicar por quê. A embaixada não é território estrangeiro, gente. Além de prédios e residências, essa inviolabilidade que não tem exceção, ela é absoluta, quando a gente fala que uma coisa é absoluta é porque não tem exceção. Também acompanha malotes diplomáticos, automóveis também, não pode dar baculejo, não pode fazer revista, está certo? E outra coisa, como eu disse, embaixada não é território estrangeiro, tem gente que pensa que sim, ela pode ser propriedade do Estado estrangeiro, mas sob a soberania, não, é diferente, eu vou explicar agora por quê. Até o século XIX, ou seja, o século retrasado, tinha essa teoria, que ainda está muito no imaginário das pessoas, de que a embaixada é território estrangeiro. não. Até porque não faz muito sentido, não. Se a embaixada fosse território estrangeiro, o território do Brasil seria a área que a gente vive, mais as embaixadas que a gente tem em Brasília, aliás, mais as embaixadas que a gente tem no exterior, e menos as embaixadas estrangeiras que a gente tem em Brasília. E se for alugado, gente, como é que fica? Não é complicado. O que pode haver em relação às embaixadas é que ela pode ser propriedade do Estado, e se ela for propriedade do Estado estrangeiro, ela é imune a tributo, ou seja, ela não paga imposto, e ela é inviolável pela função que ela representa. Então, não tem ordem de ministro da STF que quebra essa inviolabilidade, ninguém pode entrar dentro da embaixada de jeito nenhum. A competência, no caso de crimes, tanto pertence ao Estado do território quanto pode pertencer ao Estado da bandeira da embaixada, os dois têm competência para julgar os crimes que ocorram ali. Então, ela não é território estrangeiro, ela é inviolável pela função que ela representa. Então, esqueça essa história de que embaixada é território estrangeiro. Isso aí é uma teoria muito antiga do século XIX. Desobrigação de depoimento. Diplomatas não são obrigados a depor, como acontece com algumas autoridades, como, por exemplo, no caso do Brasil, o presidente da República, ele não é obrigado a depor. Porque, provavelmente, vocês não sabem disso, né? Porque quem é obrigado a depor, como eu, vocês, se testemunhou um crime e não for depor, a polícia vai buscar, né? Que é a condução coercitiva, ou, como se diz, buscar o depoente de baixo de vara. que a polícia ele buscar mesmo. Chega, ele leva para você ir para o juizado. Bota no carro e que leva. Algema, às vezes, se for necessário, né? E eu estou falando de depoimento, tá? Ah, não, eu vi um crime. Beleza, eu estou falando de um crime para ele dar o depoimento. Não apareceu, pronto, vamos buscar. Imunidade tributária. Essa imunidade tributária que os diplomatas têm é em relação ao estado no qual eles estão trabalhando, né? Para o estado de origem eles pagam, obviamente. Então, por exemplo, um diplomata americano aqui no Brasil, ele não paga imposto de renda para o governo brasileiro, ele paga para o governo americano. E também contribuições sociais, né? Ele paga para o seu governo de origem, não é que ele não pague, não, ele paga para o governo de origem. Agora vamos falar de exceções à imunidade, né? Na jurisdição cível, questões particulares imobiliárias e sucessórias que seriam em relação ao inventário e em relação a imóveis se o diplomata tiver imóveis particulares, porque se tiver só em nome da embaixada ou do governo do país, aí existe imunidade. Imunidades tributárias, né? em relação aos impostos indiretos ou sobre patrimônio particular. Imposto indireto é aquele imposto que já está embutido no valor do preço do produto ou do serviço que você compra, como, por exemplo, o IVA, que não existe no Brasil, que é imposto sobre valor agregado, o ICMS que a gente tem, o ISS. Então, não teria sentido, por exemplo, o diplomata vai comprar um quilo de açúcar e diz, tira aqui o meu ICMS na carterada. Não tem sentido. Claro, vocês sabem que existe desconto de imposto sobre consumo para turistas, né? É o chamado Dutch Free, que tem lugar que você pega a nota, tem lugar, como, por exemplo, no Uruguai, eles já dão desconto no cartão de créditos, cartão de créditos estrangeiro, né? Já sai ali o descontinho na hora de pagar. Outros, você tem aquelas lojas de Dutch Free nos aeroportos, acho que você já ouviu falar, se não, já passaram por isso, acho que alguns já conhecem, né? Mas diplomata, ele é residente naquele país, então, ele não tem sentido dele pedir desconto desses impostos sobre valor de produto ou de serviço, né? Sobre compras. E também, gente, se ele tiver um imóvel particular, por exemplo, um diplomata tem uma casa de campo, ele tem uma casa de praia, então ele vai pagar ITTU, se ele tiver um carro particular dele que não seja em nome da embaixada do consulado, ele também paga o imposto sobre veículos automotores, né? O famoso IPVA que a gente paga todo ano. Garantia dos consules. Gente, consules só tem garantia para atos de ofício, para atos da vida privada, eles não têm garantia. Isso significa que os familiares deles ficam de fora, não recebem imunidades ou garantias. então quais são as que ele tem? Violabilidade física e imunidade da jurisdição, né? Somente para atos de ofício, as duas, igual o pessoal técnico ou administrativo. Teve um caso que é um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo esdrúxulo, que foi dois consules da República Dominicana em São Paulo que brigaram no serviço, saíram no tapa por questões de serviço. Mas foram parar, enfim, foi parar no juizado especial. O juiz, acertadamente, ele disse, olha, vocês brigaram por questões de trabalho dentro do trabalho, então estão acobertados pela imunidade da jurisdição por atos de ofício. E era exatamente o que eu diria. Aí, se eles quiserem que resolver, resolva junto a jurisdição, a justiça do país de origem dele, no caso, a República Dominicana. Consonorário, cidadão do próprio país que representa Estado estrangeiro. O consonorário, gente, ele é o seguinte, ele ocorre em duas circunstâncias. Primeiro, como homenagem, por exemplo, que o secretário de saúde da minha cidade, que era consonorário da República Tcheca em Pernambuco, que ele estudou lá, era um médico que tinha estudado lá e provavelmente fez amizade e tudo mais. e deram a ele esse título como homenagem. O outro caso é aqueles países que não têm uma carreira diplomática tão bem estruturada quanto o nosso país tem, que nomeiam consul como nomeia, por exemplo, uma pessoa de um cartório e o Estado não paga a ele, ele recebe pelos documentos que ele emite, que ele autentica, então recebe pelo trabalho que ele presta. As convenções de Viena de 1961 e 1963 também estabelecem imunidades diplomáticas para chefes de Estado e de governo do Estado estrangeiro junto a tribunais nacionais. Então, chefes de Estado e chefes de governo não respondem junto a tribunais nacionais. porém, estas imunidades de acordo com as decisões da Corte Nacional de Justiça de A e a 6J do Supremo Tribunal Federal do STF de Brasília são absolutas, a não ser em questões trabalhistas, mas não cabe a execução em questão trabalhista e pode ser renunciada pelo próprio Estado, fato não incomum conforme lembra a maus ordens. Olha, tanto o Estado estrangeiro quanto o chefe de Estado e o chefe de governo têm imunidades junto a regiões de outros países, porém, o Estado pode renunciar e pode aceitar. Pronto. Naquele caso da pandemia da China que vocês assistiram ao vídeo, eu falei ali que teve um camaradinho em Rondônia que ingressou com a ação popular contra a China pela penalização de 5 milhões de reais. O governo chinês ele só aceita aquele processo se ele quiser porque tem essa imunidade aqui que eu estou falando. Porém, teve outros casos, pronto, um caso aqui que eu vou citar bem rapidinho e vocês vão entender. Depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, a Alemanha ela aceitou processos em vários países, inclusive no Brasil, de vítimas ou de familiares de vítimas de holocausto porque era uma forma da Alemanha pagar a indenização a essas pessoas. Então, teve gente que entrou aqui na Justiça Federal brasileira, muitos, né, contra o governo alemão, o próprio governo alemão entrava porque isso é, aceitava porque isso era uma forma de você, de você pagar a indenização para essas pessoas ou seus familiares. Mas aí o próprio governo é quem quer, entendeu? É quem aceita e quer. Do contrário, e você, e francamente, a China não aceitaria ser processada na Justiça Federal brasileira. Podem ter certeza disso. ainda mais com a petição cebosa daquela que nem menciona o Regulamento Sanitário Internacional. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não. Estou vendo vocês muito calados. Parece que vocês gostaram mais do outro ponto do que desse. Estou vendo aqui que ninguém quer ser diplomata. Meu Deus, será que nenhum de vocês vai me dar alegria de ser diplomata? É porque está complicado, né? Governo. Ah, mas o governo, esse governo sai, o diplomata continua. Está certo que eles estão cortando um dobrado lá dentro. Vocês vão querer. Preste atenção agora que nesse primeiro slide vocês já vão querer. Está certo? E a hora que um de vocês passar para ser diplomata vai ser a mesma coisa que eu passar, já que eu não vou fazer mais. Nessa vida, eu já desisti. vocês vão ver agora se vocês vão querer ou não. Então, o Instituto Rio Branco, que é a Academia Diplomática Brasileira, o IRBR, foi criado em 18 de abril de 1945 como parte da comemoração do centenário do nascimento de José Maria da Silva Paranho Júnior, o varão do Rio Branco, a gente já falou sobre ele, e vocês vão ouvir falar muito dele, que é o patrono da diplomacia brasileira, porque não só na disciplina de Direito Internacional Público, de Política Externa, ele é extremamente importante, é o grande patrono da diplomacia brasileira. Então, essa é a Academia Diplomática Brasileira, o Instituto Rio Branco, e todo ano tem o concurso do Instituto Rio Branco. Para ingressar na carreira diplomática brasileira, preciso fazer o concurso. O aprovado no concurso de admissão do Instituto Rio Branco, o IRBR, entrará para a carreira diplomática como terceiro secretário. Então, quando você passa no concurso, já é terceiro secretário, só que aí você vai estudar, já recebe o salário enquanto está estudando, viu? Por quê? Reparem que a carreira diplomática é um pouco parecida com a carreira do Poder Judiciário e com a carreira militar, é como se ela misturasse coisas da carreira militar e coisas do Judiciário. Os cargos seguintes na carreira são segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é embaixador. O embaixador só chega lá no final da carreira. Então, por exemplo, se você passou com terceiro secretário, você só pode ser nomeado ministro de primeira classe no final da carreira, porque cada cargo desse aqui, pessoal, para você subir, e claro, quando você sobe, você ganha aumento salarial, é por antiguidade e merecimento. Então, terceiro secretário, depois é promovido para segundo secretário, depois para primeiro secretário, depois para conselheiro. Tem uma base de anos. Oi? Para você chegar a ministro de primeira classe, dificilmente é menos de 20 anos. Certo? Se o cargo for bom e tiver muito conhecimento, é uns 20 anos. Se não, uns 30, se aposenta com 35 anos, né, de contribuição. Claro, você pode ter antes também, né, por exemplo, se eu passasse hoje, eu já tenho o quê? uns 20 anos de contribuição, né? Mais uns 15. Entenderam, gente? Aí passa de antiguidade, mas não tem um prazo específico. A avaliação depende do seu desempenho. Mas demora, demora muito para chegar a isso. Mas quando você é terceiro secretário, o salário inicial de terceiro secretário em 2019, que foi o último concurso que saiu, o de 2020 está para sair agora, mas o último deve ser o mesmo salário, não teve aumento não. 19.199 reais e seis centavos. E aí? Valor bruto, claro. E aí, já deu, já deu para melhorar? E eles acham pouco, viu? Ah, esse salário aqui é fora a ajuda de custo que tem de acordo com o local que a pessoa vai ser nomeada. Porque, por exemplo, se você for nomeado para trabalhar na cidade do México, não tem o mesmo sentido de você receber a mesma ajuda que fosse receber para Londres. A cidade do México é mais barata do que o Brasil. Londres é um dos estados mais caros do mundo. Mas, basicamente, qual é a função que ele exerce, esse terceiro secretário? Esse terceiro secretário, ele trabalha na embaixada como diplomata lá. Então, ele presta auxílio ao Estado no desenvolvimento de suas políticas externas, ele entra em contato com o governo, ele faz o trabalho típico da diplomacia. Na verdade, é o seguinte, geralmente, quando eles são nomeados para trabalhar, eles já vão como segundo secretário. Terceiro secretário é mais quando eles estão estudando, aí já aumenta o salário, viu? cada cargo desse aqui já aumenta o salário e chega perto do teto, que agora, se eu não me engano, acho que é 39 mil. É um pouco menos, o ministro no meio da classe deve ser 30 e poucos mil, fora a ajuda de custo. Há poucos anos, pouco anos não, ano passado eu vi uma matéria falando que quem diplomata no Brasil chegava com a ajuda de custo, dependendo do lugar, por exemplo, se for para Nova York, Londres, Tóquio, ganha mais de 100 mil por mês. São requisitos para investidura no cargo de terceiro secretário. Aqui, o que você tem que, os requisitos que você tem para assumir o cargo, né? Primeiro, ter sido aprovado no concurso, óbvio, né? Ser brasileiro nato, não aceita um brasileiro naturalizado. Estados Unidos aceita estar no gozo dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais, né? Votar direitinho, não perder eleição, estar em dia com as obrigações de serviço militar, no caso dos candidatos de sexo masculino, apresentar diploma de conclusão, perdão, de curso de graduação em nível superior. Pode ser qualquer curso, não precisa ser só direito e RI, não. É porque, como eu disse, direito e RI, a maioria das pessoas aprovadas são desses cursos pela afinidade com a área. Mas, tem gente até de curso de medicina, enfim. Mas a maioria é direito e RI mesmo, algum de letras, pela afinidade. Em idade mínima de 18 anos, não tem mais máxima, viu? Eu poderia fazer pela idade, mas eu não faço pela questão familiar. que, por exemplo, se eu for nomeado para um curso do classe C, eu tenho uma menina pequena, minha mãe também é uma pessoa muito adoentada, você fica com medo que ela morra no exterior, meu sogro também é uma pessoa que não anda bem de saúde. Então, você pensa na família e principalmente na questão de ter uma criança pequena. Agora, eu me arrependo de não ter insistido na época, uns 10 anos atrás, quando eu fiz, né? Era para eu ter insistido quando eu saí do mestrado. A prova, ela acontece em Brasília? Não, a primeira fase acontece aqui em Recife, inclusive eu fiz em Recife. Apresentar a pequidão física e mental para os exercícios das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-dimensionais. Vocês sabem que quase todo concurso exige esses exames, né? Para você fazer esses exames, para tomar a aposta do cargo. Mas isso é normal e não precisa ser atleta não, basta ter uma saúde, ou seja, você mostrar a pequidão física para isso. Inclusive tem vaga até para deficiente. O CACD, que é o concurso de admissão à carreira diplomática, constitui duas fases. Pronto, a primeira fase em Recife. Eu fiz em Recife e não passei, peguei ponto de corte em economia, porque só caiu o cálculo. Então, não falem mais mal do professor de economia, viu? Porque coloque cálculo. Porque quando eu fiz o curso de Direito, só tinha a parte teórica, a gente não viu cálculo. Porque vocês, aí tem várias cadeiras de economia, não? Então, vocês veem cálculo, a gente não vê, não. Então, eu aprovo o objetivo em formato de teste, de caráter eliminatório, constituída de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia, direito e direito internacional público. Esse direito aqui é direito funcional e administrativo. Gente, note que a primeira fase basicamente são as disciplinas do curso de vocês, até mais do que do curso de Direito. Por exemplo, vocês veem, a portuguesa vocês não veem não, mas veem língua inglesa e outra. Língua inglesa, a prova de português estava mais difícil quando eu fiz do que a de inglês. A de inglês, quem tem intermediário para cima, intermediário avançado, passa. claro, quem tem nível iniciante de inglês não tem condições de passar na prova. A de português estava para atorar, mas eu passei. E economia eu peguei ponto de corte por conta de cálculo. Direito foi tranquilo, história, política internacional, também eu ensino, também política externa, também tranquilo, geografia foi tranquilo. E vocês veem mais a parte de geopolítica também, mas vocês têm alguma noção disso. Então, para vocês, pessoal, o próprio curso de vocês ajuda isso aqui. A maior parte dessas disciplinas vocês veem. A segunda fase seriam provas escritas de caráter eliminatório e classificatório, constitui de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito, que é direito administrativo e constitucional, direito internacional público, língua espanhola e língua francesa. O espanhol e o francês é só classificatório, não é eliminatório. No caso, notem, eles têm uma preocupação muito grande com o estudo do português, porque boa parte dos diplomatas brasileiros são pessoas da literatura, por exemplo, Joaquim Nabuco, aqui em Percambuco, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, quem mais? João Guimarães Rosa, também era, né, escritor, e outros, e outros, e outros. Os aprovados no concurso, né, que é o CACD, são impostados na classe inicial da carreira de terceiro secretário e matriculados no curso de formação de diplomata do Instituto Rio Branco, que tem duração de três a quatro semestres. Então, você já vai para o Brasil, eles já ficam estudando e já ficam recebendo, recebendo os 19 mil reais. eles acham pouco, viu? Sim, gente, uma coisa bem interessante, e isso é bem importante destacar, principalmente, pessoal de RI, é que diplomatas são muito formais. então, por exemplo, se um diplomata de ranking superior chegar numa sala com um diplomata de ranking inferior como terceiro secretário, eles têm que se levantar imediatamente e cumprimentar. Só não bate continência. Mas eles são extremamente formais, e só assiste aula de terno, mulheres de taie, também têm esse aspecto. Então, não dá para ir de bermuda, de short, de chinelo, de jeito nenhum, considerado desrespeitoso. E uma das coisas que eles reclamam que o salário é pouco, apesar que não é, gente, principalmente considerando hoje em dia. Para professor, um professor doutor concursado e não está tendo concurso, por isso que muitos professores estão fazendo um concurso do Instituto Rio Branco, professor doutor concurso que não está tendo é 12 mil, né? E não está tendo concurso. Então, tem um colega meu que está estudando, acho que, uns dois anos. Eu não estudo pelos motivos que eu já falei para vocês. Após dois ou três primeiros semestres de curso, os jovens diplomatas passam a cumprir estágio profissional na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, no Itamaraqui, né? Naquele palácio lindo lá, que o pessoal adora tirar foto quando vai para Brasília, né? Concomitantemente com a realização do último semestre do curso. Então, eles fazem estágio dentro do próprio Itamaraqui. Teve alguns alunos de RI que já foram tanto para a ENERI quanto os que participam do SOI têm a AMUN. Esse ano não foi feito a AMUN. Ano passado não foi no Itamaraqui por conta do governo Bolsonaro, que não deixou, né? Mas, geralmente, é feito dentro do próprio Itamaraqui a competição da AMUN em Brasília. Ano passado foi aluno de RI de Direito do SOI. Exemplos de disciplinas do curso de formação de diplomatas. Pronto, se passar no concurso, quais são as disciplinas que vão estudar? História do Brasil e Mundial, Teoria Política e Política Internacional, Direito Internacional Público, Direito Constitucional e Administrativo, Economia e Estudo de Línguas Obrigatórias. Tem Português, Inglês, Espanhol e Francês. Essa é a de lei. É obrigado a estudar de todo jeito. E escolhe uma facultativa. No meio das facultativas pode ser chinês, árabe ou russo. Eu não estudaria chinês, eu só estudaria árabe ou russo. A chinês é uma língua tonal um pouquinho complicada. Também há palestras e seminários com participação de autoridades, especialistas de área de interesse do curso. Professor, eu já paguei, eu vou pagar quatro horas das disciplinas aí em R.I. Eu preciso cursar de novo? Precisa. Tem que fazer, viu? Tem que fazer tudo de novo. Então, mesmo eu que tenho doutorado, se eu passasse no concurso, teria que estudar tudo de novo isso aí. Ah, gente, agora vamos falar da classificação dos postos diplomáticos e consulares do Brasil. A gente vai citar só alguns exemplos, a gente não vai ver todos. Aí é o seguinte, quando você passa, você faz o estágio em Brasília, aí você é nomeado para um posto classe D. Aí depois, por antiguidade e merecimento, você é nomeado para o classe C. Antiguidade e merecimento, B, até chegar no A. Ninguém passa no concurso e fica a vida todinha num lugar só, entendeu? Ou, por exemplo, você diz assim, olha, eu passei em primeiro lugar no concurso e quero ser consul-geral do Brasil em Nova Iorque o resto da minha vida. Na Ananina, não. Você tem que começar num posto classe D e ir subindo de acordo com a antiguidade e merecimento. Que é parecido com o judiciário, nesse sentido. O juiz, quando ele passa no concurso, ele é nomeado geralmente numa cidade pequena, uma cidade menor, aí ele vai subindo de acordo com o posto da comarca até chegar à capital. Grupo A, né? Só chega aqui quem está lá no final. Lisboa, Paris, Nova Iorque, Buenos Aires, Londres, Madrid, Viena, Washington, Genebra, Roma, Ottawa, Canadá, né? Então, a única cidade aqui que eu vi de país de desenvolvimento foi Buenos Aires. O resto, Grupo B, né? Tóquio, Assunção, Santiago do Chile, Montevidéu, Cidade do México, Bogotá, Colômbia, Quito, Equador, Sydney, Canberra, Austrália, Lima, Tel Aviv, Israel, etc. Acho que se eu tivesse passado naquele tempo, eu estava no posto classe C para B. Então, Grupo C, Havana, Pequim, La Paz, Beirut, Seul, que é na Coreia do Sul, Cairo, Guatemala, Moscou, Nova Delhi, Índia, Pretória, África do Sul, Riad, Árábia Saudita, Amã, Jordânia, Xangai, China, Belgrado, São Salvador, etc. O Grupo D, que é o comecinho, onde geralmente o pessoal aqui vai e começa. O D ou C, mas não B e A não, só para quem está mais perito. Luanda, Bagdá, Bagdá, beleza, né? Sérgio, vocês assistiram o filme Sérgio? Assistam, gente. Coitado morreu em Bagdá, né? É isso que eu ia dizer agora, logo Bagdá. Vocês já pensaram, aí eu passo no concurso, beleza, aí eu estou animadão, eita, vou ganhar R$19.000 por mês. Aí eu chego para minha esposa, mulher, me nomearam para Bagdá. Aí ela, pronto, faz o seguinte, vá para Bagdá e pague meus alimentos. Aí eu, Milas, e o pior é que ela não está errada não, disse, a primeira coisa que ela vai dizer, olha, a gente tem uma menina pequena aqui, eu vou andar com a criança pequena em Bagdá, e Pyongyang, Coreia do Norte. Caracas também, Damasco, Damasco não está tendo ninguém não. Já começa assim, a pessoa já começa assim, para testar. Exatamente, é para testar, para dar emoção, né? Dakar, no Senegal, Nairobi, Maputo, em Moçambique, Manila, nas Filipinas, Porto Príncipe, Haiti também, na Jakarta, Indonésia, Katmandu, no Nepal. A pessoa que acaba pegar, Katmandu, é bom que fica lá, da meditação, porque lá tem muita coisa de meditação. No caso de Pyongyang, tem uma reportagem na BBC, se vocês quiserem olhar, que é de um casal de brasileiros. No caso, os dois são diplomatas, eles têm também uma filha pequena, mas os dois são diplomatas, diplomatas de carreira, e eles moram em Pyongyang, na Coreia do Norte. A embaixada, a casa deles é a embaixada, entenderam? Aí eles disseram que ninguém queria ir para lá, era para eu ter colocado, meu Deus, a entrevista deles. Se vocês quiserem, depois eu procuro e coloco no Google Classroom, que eles falam que eles não convivem com o povo da Coreia, tem basicamente um bairro para diplomatas estrangeiros, e a filha deles estuda lá, e tudo mais, mas aí era uma beleza. Aí eu pego, eu passo no concurso, aí chego para a minha esposa, eu fui no médico para Bagdá, ela disse, pois vá para Bagdá, eu peço o divórcio, você vai ter que pagar a minha pensão aqui. Aí o cara dançou, né? Aí dançou. Então, pessoal, por isso que eu falo, era para eu ter sentido naquela época, que eu era solteiro, era mais jovem, não tinha família, não, porque de fato você fica preocupado, no caso desse, ainda mais uma pessoa que não tem fechada para você pegar, porque tem alguns postos de classe C que dá para eles botarem iniciantes, e que até está de razoável, por exemplo, com a Havana, dizem que é muito tranquila, Havana, outro posto de classe C que dava aqui tranquilo, outras cidades, que você queira, Aman, dizem também que é tranquilo, La Paz, só é alto, mas também dizem que é uma cidade bem tranquila, mas um cara que nem eu, que é um caboclo do sertão, ele diz, não, vamos botar esse aí lá para Pyongyang, é o Bagdá. Aí, né, é difícil, mas você repare, a carreira é muito atrativa, vocês, é um, pronto, é uma carreira das mais atrativas para vocês, e agora, quem pensa nessa carreira, tem que começar a estudar, desde agora, entendeu? Porque realmente é muito concorrido, muito concorrido, esse ano parece que vai abrir 25 vagas, ano passado foram só 20, mas abre todo ano, que é a escola, né? e a vantagem é que você já ganha o salário enquanto você está estudando. E pronto, pessoal, o que é que vocês têm pergunta aí para a gente? Deu para ficar atentado pela carreira diplomática, não? professor, o senhor pode ser meu mentor? Posso ser mentor? Posso ser mentor, orientador, né? Posso, estamos aí para isso mesmo. Você quer fazer o concurso, não? Exatamente. Pronto, comece a estudar desde agora, comece lendo, qualquer coisa, vamos procurando, que eu lhe passo algumas leituras, viu? Lhe dou algumas indicações e vai aos poucos. Comece aos poucos, você ainda está no terceiro período, quando for nos dois últimos finais, aí é que dá o gás, aí é bom fazer um cursinho, né? Mas aí a gente ajuda, não tem problema não, pelo contrário, a hora que passar um aluno nosso aqui é a mesma coisa que passar a gente, a mesma alegria, a mesma satisfação. E eu sou pé quente, eu sou pé quente, os alunos, não consegui que passassem até agora no Instituto Branco, mas mestrado, tem aluno, pronto, tem orientador do meu DRI, que está no Canadá, no mestrado lá, eu dei a carta, até disse a Eliago, Iago, eu sou pé quente, se eu der a carta, tu passa. Os meninos que estão no Porto, também fazendo mestrado de tradução, DRI, tem outro aluno que era de direito, mas era do SOI também, está em Nantes, na França, então eu dou sorte, eu sou pé quente. Bom, pessoal, o que mais? Você tem mais alguma pergunta? Não, né? Então é isso, semana que vem, gente, a gente termina, a gente passa o 12, e termina o assunto, tá? Então, ok. Certo, certo. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês, um bom final de semana para todos, para todas, e qualquer coisa, contem comigo, podem mandar e-mail, tá certo? Qualquer coisa que vocês precisarem, então, bom final de semana, e até mais. Podem colocar aqui a sua presença, já estão colocando, né? Bom final de semana, boa noite, boa noite, boa noite, então tchau, tchau, pode sair, até mais, por nada, até mais. Bom final de semana, tchau,